Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quantos de vocês aceitaram todas as sugestões? 3, 2, 1... Olhos abertos! Uma salva de palmas para os nossos astros! Olhos abertos! Faltou o nosso 00bet, né, cara? Porra, faltou... É... Falta de respeito essa merda aqui... É... Falta de respeito, pode mudar... Falta de respeito, vai, vai... Vem... Mete multa lá, falta de respeito essa bosta aqui... Ó, lá do outro lado também tem um monte de gente lá... Tudo bem? O que que é, peraí... Tudo bem? Tudo bem, que perfume gostoso! Depois eu falo, gostoso, né? Nossa, muito bom! Eu sabia que você ia gostar! Muito bom! Gostoso, né? A gente já conversa, tá? Tá bom! Ó, guardinha, mete multa aí, ó! Mete multa! A gente esqueceu até de falar isso aqui, ó! É... Multa aí! Puta que pariu, velho! Caralho! Nossa, agora... Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende? Tá lá, tá lá, tá lá! Ô, vem cá, vem cá! Ô, que sorte! Você entende? Alguém mais entende alienígena? O que que aconteceu aí? É... Não, vem cá, vem cá, tradutora! Ajuda lá! Só pra ajudar! Ela tá... Pode ir já? Não, ainda não, não acabou! Não! Pera aí! Pera aí! Pede pro alienígena levantar! Mas tem que falar na língua dele! Caralho! Não entende, mas vamos ficar mais perto aqui pra pesar! Pergunta pra ele o que que ele veio fazer aqui! Ixi, eu já vi esse final! Eu já vi esse final! O que que é? Ele veio se apresentar numa aula de dança! Ah, uma aula de dança! Ele veio se apresentar! Primeira vez que eu vejo alienígena dançar! Pergunta pra ele quantas naves ele veio! Eu já vi esse final! Eu já vi esse final! Ele falou que veio numa muito grande! Muito grande! Ah, uma muito grande! Muito grande! Pergunta onde ele estacionou essa nave! Hatchelvento? Aonde? No heliponto! Ah, no heliponto! Mas é em Congonhas, é longe! Não, tem um heliponto aqui perto! Puta que pariu, tá? Ele veio dançar, né? Você falou, tá? Pede pra ele sentar, então! Chit! Chit! Ih, acho que não foi essa, fala! Ele não quer sentar! Não, tem que ser com educação, assim, ó! Tem que falar um por favor antes, só da... Ah! Hatchelvento! Chit! Isso! Agora sim! Eu falo! Eles não estão acostumados com... Ah, sem! Ó, vem cá! Cadê o guardião? Tá de olho lá, né? Ó! Se eu falo pra ele assim, ó! Durma! Ele não entra em hipnose! Porque ele não entende português! Fala na língua dele! Durma! Que a gente coloca ele em hipnose! Ah! E aí... Ele não tem problema! Ele quer dançar de novo! Tcham! Caralho! Uma salva de palmas à nossa tradutora! Toca aqui! Caraca! Obrigado! Obrigado! Nossa! Obrigado! Você se formou aonde? Na China! Na China! Na China! Vai! Pode! Vai! Pode! Agora... Pode falar! Pode falar! Não, agora eu tô um pouco ocupado! Quem que é? Mário Fernandes! Mário Fernandes! Chamada de vídeo! Pode atender chamada de vídeo! É! É! E aí! Tá tudo bem? Oi! Oi! Fala! Fala! E aí! Tem show hoje? Legal! Mas... Uau! Apresenta a gente aí! Fala que tá no show de hipnose! Tô no show de hipnose aqui com o pessoal! Que legal! Tá bacana aí? Não, não... Agora não! É! Falta muito pra acabar a gente! Tá atrapalhando o show! Pera aí! Desliga! Depois a gente conversa! Beleza? Beijo! Tchau! Tchau! Isso! Põe no vibra agora! O que que tá acontecendo aqui? Hã? É de verdade? É! Nunca tinha visto de perto assim? Dá pra fazer o pedido! Guardiã! Cadê a outra guardiã? Vai morder? Não! Não morde não! Mete multa aí guardiã! Que que é? Vem cá! Vem cá! Vem cá guardiã! Vem cá! Vem cá! Cuidado aí o dedo! Vem cá! Vem cá guardiã! Vem cá guardiã! Que que foi que aconteceu? Aquela moça ali não tem jeito! Eu falei pra ela que não tem jeito! Qual que é a moça? É aquela ali ó! De cabelo rosa! Vem cá! Sobe aqui! É um absurdo isso! Vem cá! Vem cá! É um absurdo isso! Absurdo essa merda aqui! Pessoal! É só pra dar uma segurada! Só encosta você aqui ó! Pra ela vir aqui! Encosta cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Senta aí! Isso! Senta ali! Não tem problema! O lugar dela é aqui! Senta você aqui! Foi ela no meio ali ó! Foi ela lá no meio ali! Ela não tá querendo ó! Loucura! Cara posso falar? Posso falar sério agora André? Sim! Vai! Meu! Sério! É! Eu tenho que! Eu tenho que te agradecer! Sabe por quê? Você viu a confusão! Alienígena! Não sei o que! Você ficou de boa né! Só levanta! Rapidinho! Só pra eu te agradecer! Por favor! Não! Então obrigado cara! Valeu! Você! Você foi um cara! Ajudou! Você ajudou muito assim! Porque o pessoal! Poxa! Fica as vezes com medo! Porque o Alienígena tá aí! Mas obrigado cara! Valeu por ter ajudado! Valeu mesmo! Obrigado! Levanta que melhora! Levanta só que melhora! Melhora! Cumprimenta! Vai! Vai que melhora! Aí! Obrigado cara! Valeu! Pô! Ajudou pra caramba! Obrigado! Vamos lá! Joga bomba! Granada né! Alá! Acabou! Ah! Espera aí! Quem traduz aqui? A tradutora! Cadê? Aqui ó! Aqui! Pede pro Alienígena abrir os olhos! E quando ele abrir os olhos ele entende em português! Chabum! Hedranton! Tá me entendendo agora irmão? Sim! Ah sim! Agora obrigado! Puta que pariu! Não sei entender bem! Legal! Esse show foi sensacional hoje também né cara! Puta que pariu! Olhem para mim todos vocês, vou ficar de costas um pouquinho para vocês aqui. Eu ando sempre com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, ela tem um poder muito incrível. Quando ela explode, vocês voltam para a hipnose. Vocês relaxam e voltam para aquele estado tão bom que é a hipnose. Vou pegar ela aqui no meu bolso, ó. É justamente essa daqui. Vou tirar o pininho, ó. Arreverso. Uma salva de palmas para eles! Arreverso.